As tartarugas são animais fascinantes, principalmente se você for do tipo que gosta de observar essas criaturinhas com um olhar de curiosidade. Você já ficou um tempo olhando para elas e reparando a forma como elas andam e se escondem no casco? Esse animal histórico tem diversas curiosidades. Por exemplo, o grande biólogo Charles Darwin adotou uma tartaruga chamada Harriet em 1835. E após a sua morte, ela foi transferida para um zoológico na Austrália, onde viveu até 2006. Sim, a tartaruga viveu por volta de 176 anos. Por isso, nesse vídeo do Identidade Animal, vamos conhecer 7 curiosidades fascinantes sobre as tartarugas que você não sabia. Mas antes que você se esqueça, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo curiosidades do mundo animal toda semana para você. Sua fisionomia ajudou em estratégias de guerras. Os soldados da Roma Antiga se inspiraram nos cascos das tartarugas para criar uma espécie de proteção do escudo. Onde vários soldados ao mesmo tempo formavam uma fila de escudos e os outros subiam seus escudos para as cabeças. Assim, protegendo a região superior do corpo contra flechas ou lanças. E mesmo que fosse um pequeno exército, outras formas podiam ser feitas, usando o mesmo conceito. O casco da tartaruga possui sensibilidade elevada. Por mais que pareça que o casco da tartaruga é uma defesa impenetrável, poucos sabem que existem diversas determinações nervosas nessa defesa. Então, se você ver uma tartaruga amigável, faça um carinho no casco ou cócegas que ela vai gostar. Elas não sentem cheiros pelo nariz. Embora diversas espécies de tartarugas possuam narizes, elas sentem o cheiro pela garganta. Então, se você encontrar uma tartaruga por acaso, andando com a boca aberta, saiba que ela está apenas tentando sentir se o cheiro do ambiente é agradável. De mil, apenas uma chega à fase adulta. Desde o momento que uma tartaruga nasce, ela tem que se virar. Após a tartaruga mãe pôr os ovos próximo ao oceano ou em rios, é trabalho dos filhotes chegarem à água e por lá sobreviverem sozinhos. O que ocasiona o fato de que apenas um entre mil tartarugas chegam à fase adulta. A tartaruga foi um dos primeiros animais a irem para o espaço. Durante a corrida espacial nos anos 1950 até 1968, muitos animais foram dentro de um foguete para o espaço. Cães, macacos, aranhas e gatos foram as espécies mais famosas. Mas você sabia que uma tartaruga já foi também? Em 1968, a União Soviética enviou ao espaço uma tartaruga. A nave foi a primeira a circular pela lua e retornar à terra em segurança. A tartaruga que estava a bordo perdeu 10% do seu peso durante a viagem. Mas, felizmente, retornou em boas condições. Elas possuem GPS. Após crescerem e sobreviverem até a fase adulta, as fêmeas de tartarugas marinhas, quando estão em seu período reprodutivo, voltam à mesma praia que nasceram para nidificar. Isso é, cavar ninhos e depositar seus ovos. Mesmo estando em outra parte do oceano, ela consegue voltar para o mesmo local. Mas como elas lembram disso? Elas só são capazes de retornar porque utilizam do magnetismo terrestre para se orientar. É simples. A Mãe Natureza resolveu isso de forma prática. As tartarugas usam o campo magnético da Terra como um GPS para se guiar. Ela guarda esses padrões magnéticos da praia onde nasceu e se orienta com base neles quando está no mar. O motivo real para esse fenômeno acontecer se deve ao fato do instinto natural do animal, pois vários fatores desempenham um papel importante para a escolha do local do ninho, como a temperatura, a qualidade da areia ou a acessibilidade da praia com o mar. Mas, e se por acaso o campo magnético variar? Elas ainda vão encontrar a praia, porém pode ficar mais afastada do seu local exato de origem. Incrível, não é? Elas podem ficar gigantes! No planeta existem sete espécies de tartaruga, sendo que cinco delas vivem e se reproduzem no Brasil. Dentre elas, tem a tartaruga de couro, que é a maior espécie de tartaruga marinha do mundo, que pode atingir mais de dois metros de comprimento de casco e pesar mais de 500 quilos. Inclusive, essa é uma das espécies que estão no Brasil, podendo ser encontradas no litoral do Espírito Santo. Desse top 7, alguma curiosidade sobre as tartarugas te surpreendeu? Conta pra gente aqui nos comentários! Espero que tenha gostado do vídeo! E não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal! E claro, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos! Até a próxima! Até a próxima!